O canal Mitologia Brasileira Mundial vai contar a história do primeiro medalhista de ouro olímpico brasileiro, Guilherme Paraense. O atirador Guilherme Paraense nasceu em Belém do Pará no ano de 1884 e entrou para a história do esporte olímpico brasileiro ao se tornar o primeiro atleta do país a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Antuérpia de 1920, na prova de pistola rápida 30 metros. Paraense embarcou para a Bélgica juntamente com a delegação de 20 companheiros de modalidades diferentes, a bordo do navio Curvelo, todos por conta própria, pois o Comitê Olímpico Brasileiro não organizou a viagem oficial. A precariedade da viagem foi grande. De terceira classe, em camarotes pequenos, os atletas dormiram no chão do bar, após a saída do último cliente, precisando acordar cedo para treinar improvisadamente no Convés. Informados na Ilha da Madeira de que o navio não chegaria a Antuérpia, a tempo de participarem das provas, desceram em Lisboa, de onde prosseguiram de trem até a Bélgica. A viagem que durou 27 dias, na conexão em Bruxelas, parte das armas e a munição de paraense foram roubadas. Com tantos percalços, a equipe brasileira de tiro chegou aos jogos com moral baixa, sem alimentação e sem material esportivo. Impressionados com a situação dos colegas, os atiradores norte-americanos lhe emprestaram armas e munição, modernas, fabricadas especialmente pela Colt, e com elas, os brasileiros derrotaram seus concorrentes, ganhando ouro, prata e bronze no tiro. Paraense ganhou o ouro com sua própria arma, guardada até hoje por sua filha, Oísis Paraense Ferreira. Retornando da Europa com a equipe, Paraense foi recebido pelo então presidente da república, Epitácio Pessoa, e ganhou uma placa comemorativa. Além do ouro olímpico, Paraense colecionou diversos títulos, entre eles seis brasileiros e o sul-americano de 1922. No início da década de 1930, abandonou o esporte e, consequentemente, abdicou das edições seguintes dos Jogos Olímpicos. Participou da Revolução de 1930 e, em 1941, chegou ao posto de Tenente-Coronel, transferindo-se em seguida para a reserva. Enfrentar todas estas adversidades em busca do ouro olímpico, competindo em alto nível, sem nenhum apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, fazem de Guilherme Paraense um mito do esporte do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.